Ó, amigas, cheguei do centro, né, que eu precisei ter lá pra levar o celular do Otávio, né, pra arrumar. A bateria tava inchando, não tava carregando, aí trocou, né, vamos ver se agora vai dar jeito. E precisei ir no banco também resolver umas coisinhas. Aí passei na lojinha de um real, né, passei numa loja, no mini shopping, que eu tava procurando uma assadeira aqui que eu quero pra mim fazer bolo alto, sabe, 30 por 10, não encontro. Gente, cidade pequena a gente não encontra nada. Aí lá eu comprei esse brinquedinho pro Iago, porque o Iago gosta muito, sabe, de militar, polícia. Comprei esse brinquedinho pra ele lá e esses carrinhos de polícia aqui, ó, bem baratinho, 8 reais. Aí comprei esse outro tripé aqui novo, que é pra mim tá usando no carro. E isso daqui eu comprei na lojinha de um real, né, as massinhas de brownie, que eu gosto muito, gente. E passei na Americanas também, tava com promoção de creme lá, desses cremes aqui, ó. Tava 8 reais, aí eu peguei, me arrependi, podia ter pego mais um. Porque esse daqui, gente, é 48 horas e muito cheiroso. Aí peguei uma garrafinha de café nova, vou tá testando ela agora, colocando água quente. Porque a minha rosinha que eu tenho aqui, que eu sempre mostro pra vocês, ela é só 500ml, sabe? Cabe muito só tem o café. Aí essa daqui é de 1 litro, eu paguei R$32,99. Aí passei na farmácia, que tava com a promoção de antirranspirante, R$6,49. Peguei, sabe? Já peguei, né, pra mim, pros meninos, que eles usam bastante, né, que jogam bola pra ir pra escola. Aí esses sabonetes aqui também tava na promoção por R$1,99. E é antibactericida, sabe? Então, muito bom, gente. Elimina 99% das bactérias. Eu super adoro quando eu encontro assim, sabonetes assim, né? E aí já aproveitei e peguei também, R$5,00 pra já ter. Aí peguei essa garrafinha de água aqui, pro Iago que tá levando pra escolinha. Achei esse outro potinho aqui de açúcar, de plastiquinho, gostei. R$9,00, peguei também. Aí na lojinha de R$1,00 eu peguei mais um pouquinho de prendedor, que eu tinha comprado já da outra vez. Aí peguei mais um, comprei quatro pacotes desse. Agora eu fui lá, comprei mais um. Peguei esse lustra móveis aqui, ó, R$3,50 na lojinha de R$1,00. E peguei esses poninhos aqui pra tá usando na limpeza aqui de casa, sabe? Pra tirar pó, pra limpar geladeira, usar armário. R$1,00 cada um. Peguei alguns Tidens, que as crianças já pegou. Duas bolachinhas dessa daqui, que tá só o farelo. Que o Otávio já comeu a deles, esse daqui é do Iago. E na loja americana eu peguei esses chocolates aqui, que tava na promoção, né? R$3,00 por R$10,00. Aí eu peguei esses daqui pras crianças. Então foram só isso, gente, essas coisinhas que eu fiz hoje na cidade. Foi resolver algumas coisas no banco, fui arrumar o celular do Otávio. E acabei andando em algumas lojinhas aleatórias, procurando alguma coisa que eu tava querendo aqui pra confeitaria. Uma assadeira diferente. Acabei entrando na farmácia, encontrei promoção. Fui na americana e encontrei promoção do creme. Ai, gente, e comprei esse coador aqui, ó, novo. Bem prático, sabe? Porque ele já vem com filtro por R$17,00, ó. Gente, é maravilhoso, ó. Já vem com filtro, tá vendo? E dura muito tempo, muito tempo. Aí eu comprei isso daqui. Aí eu já vou testar a garrafa de café. E é isso, gente, o vloguinho de hoje, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Organizar essa cozinha, porque, né, não tem como. E comprei umas camisetinhas do Brasil pro Iago também. Vou estar mostrando pra vocês. A preta ele já tá usando, né? Tá ali fora jogando bola. Eu vou mostrar as outras. Espera aí um momento. Aí eu comprei essas camisetinhas aqui do Brasil. Comprei a preta. A preta ele já tá utilizando. Já tá toda suja. Ele tá ali fora jogando futebol. Azul e amarela. Não comprei pro Otávio, porque o Otávio já havia comprado, né? Comprei três pro Otávio também. Duas brancas e uma azul. Então é isso. Eles acompanham a copa bonitinho. E baratinha, viu, gente? 15 reais cada uma. Super compensou. E é um tecido maravilhoso. E eu comprei uma pretinha pra mim também, basiquinha, assim, do Brasil só pra, né? Pra gente reentrar no clima da copa. Então é isso, gente. Agora eu vou finalizar aqui, colocar essas coisinhas no lugar, né? Organizar aquela pia, dar uma limpadinha no chão e preparar. Porque meu serviço só tá acumulando todos os dias. Porque essa semana a gente tá muito corrido, sabe? Tem que resolver muitas coisas na cidade, no banco. Tô atrás de algumas coisas da confeitaria que eu tô precisando fazer, sabe? Tô com umas encomendas novas aí. Então tá uma correria. Mas eu prometo tentar gravar conteúdo de limpeza e organização pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Enquanto isso, eu vou gravando os vlogs, né? Do que tá acontecendo, pra onde eu tô indo. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou, gente. Bonitinho aqui, ó. Junto com o Rosa. Super combinou, né? Nossa, eu amei. E é isso. Então agora eu vou guardar essas coisinhas, colocar no lugar e pegar firme aqui na organização. Porque tá precisando. Que agora o dia foi embora, gente. Já são cinco e pouco da tarde. Vai dar cinco horas. E eu cheguei agora do centro. Mas é isso, né? A vida é feita de correria. A gente tem que lutar mesmo. Tem que correr atrás. Pra gente conseguir vencer e chegar lá. Porque não é fácil não, viu? Se fosse fácil, todos conseguiriam, né? Então é isso. Vou deixar um beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui. Tchau. Bom, amigas. Aqui já é outro dia. Já tô testando aqui minha bonitinha. Bonitinha toda branquinha linda, né? Bem clean. Com meu quadro novo, né? Gente, maravilhosa. Eu já tive uma garrafa dessa vermelha. Quebraram, né? Aí eu comprei outra igual, branca. Nossa, maravilhosa. Eu amei. Estou apaixonada. Estou aqui iniciando outro dia. Mostrando pra vocês. E tô editando esse vídeo agora no Jogo do Brasil, tá, gente? Por isso a gritaria de fundo que vocês estão ouvindo. Meu Brasil precisa fazer gol, né? Então é isso, gente. Esse foi o vlog da cidade. As comprinhas, tá? Mostrando aí. Testei a garrafa. Deu super certo. Amei o coador. Então, gente, é maravilhoso. Super recomendo. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui e iniciar. Até o próximo vídeo. Vou deixar um beijão pra todos. Agradeço pelo carinho, pelo comentário. E, ó, se você for novo aqui, tá vendo esse vídeo, por favor. Segue a gente aqui pra ajudar aqui a nossa família a crescer. Então é isso, galerinha. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.